Tem uma frase do Malcom X que eu adoro. Ele fala o seguinte, um homem que aos 50 anos pensa exatamente como quando pensava aos 30, jogou 20 anos fora. Eu gosto muito dessa frase, porque ela faz com que a gente reflita e traz de novo uma palavra que ela é muito importante na hora que você constrói as suas convicções, que é a humildade. A gente precisa ter a humildade de colocar de tempos em tempos as nossas convicções à prova, saca? Cruzar elas com a realidade e a partir desse cruzamento das nossas convicções com a realidade entender se elas fazem sentido, entender se aquele grupo de ideias tem conduzido a gente para o lugar que a gente acredita e que a gente merece estar.